Primeira coisa que influenciará o seu futuro, anote aí, suas decisões influenciam o seu futuro. Ló não precisava de viver isso, Ló não precisava viver, perder tudo, Ló não precisava viver antes de perder tudo, com a destruição de Sodoma e Gomorra, passar por uma guerra que aconteceu em Sodoma e Gomorra, aonde ele foi levado cativo e Abraão, a bênção de Abraão, veio recuperá-lo e trazer de volta. Ló não precisava perder tudo duas vezes, a primeira vez a bênção de Abraão devolveu, a segunda vez ele perdeu de vez, porque não estava debaixo da bênção de Abraão, olha o poder da cobertura espiritual, porque na primeira vez a bênção de Abraão resgatou os bens de Ló, na segunda vez, ele estava distante demais para ser resgatado. Amigo, tudo isso, se a gente fizesse um filme na vida de Ló, a gente poderia colocar o resultado final da vida dele, quando ele está perdendo tudo, saindo e botar alguns anos antes. mostrar os pastores de gado de Abraão, os pastores de gado de Ló, brigando, que é isso que o texto diz, brigando, por quê? Porque a Bíblia diz que Deus abençoou tanto, porque a bênção estava sobre Abraão, amém ou não? A bênção estava sobre Abraão, mas quem colou junto que foi Ló, começou a ser abençoado por causa da bênção de Abraão. e no capítulo 12, sai Abraão e Ló, capítulo 13, a Bíblia diz que eles prosperaram tanto, que a terra não suportava os bens dos dois juntos, porque prosperidade naquela época não era dinheiro, era gado, era ovelha, era rebanho, e a Bíblia diz que eles cresceram tanto, que a terra não suportava alimentar todos eles. E aí a Bíblia diz, e aí a cena do filme voltaria lá atrás, começando a história de Ló. Quando ele decide, primeira decisão boa de Ló, vou andar com Abraão. Qual foi a primeira decisão boa de Ló? Vou andar com Abraão. Ló não tinha promessa nenhuma, mas andava com quem tinha promessa. E a promessa que descia sobre Abraão, descia sobre a casa de Ló, porque tinha aliança. Acredite, irmão, tem coisa que vai chegar na sua casa, por causa da aliança de Deus comigo. Tem proteção que vai chegar sobre a tua família, por causa da intercessão que eu faço pela tua casa e pela tua família. Tem coisas que você vai viver, que você não vai ter como associar, mas é só porque Deus respondeu a minha oração no devocional pela manhã. Acredite nisso, é assim com Abraão, esse é o poder da cobertura espiritual. E aí sabe o que acontece? Ele toma uma decisão muito boa. Eu vou andar junto com Abraão. Só que chega um momento lá na frente que ele acha que ele pode andar sozinho. Há um momento lá na frente que os dois estão tão ricos, que eu não preciso mais de Abraão. E aí vem a segunda decisão, só que essa foi ruim. Abraão que propõe, nossos pastores estão brigando, nossos empregados estão brigando. Antes que a gente brigue, vão nos afastar um do outro. Escolhe, você escolhe primeiro, a direita ou a esquerda, e eu vou para o lado contrário. Por isso, você tem que entender que nossas decisões influenciarão o nosso futuro. Nossas decisões constroem ou destroem histórias. Essa história na vida de Ló não deveria ter existido. Por quê? Ele deveria ter chegado para Abraão e dito a Abraão, você sabe como é que eu cresci andando contigo? Você sabe como é que eu avancei na vida andando contigo? Abraão, tudo que eu tenho está debaixo da bênção que você recebeu de Deus. Então, se eu pensar, Abraão, eu não posso escolher nem a direita nem a esquerda. Eu tenho que continuar andando contigo, porque você tem me abençoado. É o que Abraão fez com Jacó. Olha, Jacó chega para Labão, seu patrão, e diz, te servi todo esse tempo, 14 anos, pelas suas duas filhas. Agora me permita ir trabalhar por mim. Jacó falando, me permita ir embora. Labão fez o que Ló devia ter feito. Tenho visto que desde quando você começou a trabalhar para mim, o Senhor, teu Deus, tem me abençoado e me feito crescer. Ló devia ter dito para Abraão, tenho visto que quando eu saí, junto com você de Udo Caldeus, eu era de um jeito, e hoje, Deus me abençoou, eu não posso ir embora, Abraão. Ah, mas os nossos pastores estão brigando. Então coloque os seus pastores, os seus empregados, como chefe dos meus, mas eu não posso ir embora. Jacó era o motivo do crescimento de Labão. Abraão era o motivo do crescimento de Ló. Mas uma decisão errada mudou o futuro de Ló. Uma decisão errada fez uma nova linha do tempo. Se a gente estivesse fazendo um filme, ia aparecer a nova linha do tempo. Criando-se uma nova linha por causa de uma escolha errada. E sabe o que é o pior? Fala com o seu irmão, Deus sempre te dá uma chance. Sabe o que é o pior? Deus deu uma chance para Ló. Qual chance, pastor? Meu irmão, você tem que entender que Deus te ama, Deus ama a gente, e Ele vai tentar dar chances para que eu e você não continuemos na linha errada. E qual foi a hora que Deus deu uma chance? Na hora que teve a guerra dos quatro reis contra cinco. Os cinco estavam envolvendo Sodoma e Gomorra, os cinco perderam. Para quatro. E Ló, com toda a terra, foi levado cativo e todos os seus bens. E aí, agora Abraão está sabendo. E ele vai intervir, junto dos seus homens treinados, vai lá com a bênção que ele carrega, recupera tudo que foi perdido. Traz de volta. E qual foi a decisão? De Ló? Vou habitar nas campinas de Sodoma. Ele tinha que ter parado e pensado. Nunca aconteceu isso. Quando eu andava com Abraão. Eu nunca perdi nada quando andava com Abraão. Então, ele devia chegar para Abraão depois que recuperou tudo e deu para ele de novo e dizer, Abraão, não tem jeito. Eu vou ter que voltar para a tua terra. Eu vou ter que habitar. Ah, mas os nossos pastores estavam brigando. Você dá um jeito. Bota o teu chefe como chefe deles. Mas a minha bênção. Eu não vou perder. Não vou ficar longe de você. Deus deu uma chance. Ele não aproveitou. Acredite, irmãos. Deus nos dá a chance. Deus nos dá a chance de corrigir o nosso futuro. Deus nos dá a chance de acertar o nosso futuro.